Música Fala ai galera, beleza? Mais um vídeo aqui do GTA 4 Polícia Bom, hoje estamos com o Taticão Move ai, da PM de Minas Gerais Bom, partiu cara, já tem uma corrente sem indivíduos armados ai, que estão fugindo das iguais missões diárias Vamo encostar lá mano, Tatico Move chegou hein Bom, vamo lá pessoal, vamo pegar esses cara ai Deixa eu dar uma olhada aqui, onde é que eles estão, putz mano, essa bolota ai Saíram? Tá mano, a gente localiza, vai Visual perdido cara, tomara que não fuja hein Lembrando que a gente ta indo no apoio né cara, as viaturas de área que tem perseguição né Boa Olha os caras ali Nossa mano, é roubar carro forte cara Roubar carro forte cara Roubar carro forte, vamo nessa cara Olha o Taticão ai Uuuu, nossa Olha os malucos atirando véi Nossa Nossa Quase Basta e vai atira mano Só um Tatico aqui na ocorrência Ó Chegou mais outra hein Nossa véi Já era, já era Caramba Volta, volta, volta Meu parceiro Meu parceiro foi baleado e foi Ah não, pensei Bora cara, entra Quase morri atropelado aqui cara Aí sim Aí sim hein cara Ocorre esse putático móvel Isso sim hein Roubar carro forte Vários indivíduos armados Vamo lá cara Ué, cadê as outras viaturas que tava na ocorrência mano? Beleza Vamo Então vamo pegar cara Atira de volta Steve, eu to dirigindo cara Dirigir e atirar Complicado hein Dirigir e atirar ao mesmo tempo é complication Vamo Certa de volta Vamo Eu queria ir Estar em frente No ar Boa Chegou o Statico aí Já vai deixando aquele like pessoal Não esquece aí Compartilha Vai mano, vai 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 Pelo menos se a gente conseguir acertar um desses caras da traseira, é melhor, hein? Já começa frenético, cara. Assim que é bom, né, mano? Muita ação. Vamos lá, véi. Sai, véi. Boa. Não tô entendendo esse carro forte, véi. Cadê as viaturas? Eu tenho que ter cuidado pra não acertar nenhum inocente aqui, né, cara, ó. Ó, chegou uma viatura de área passou reto, véi. Pedir apoio aí, é tentar fazer esse cerco aí, pessoal. Ó, largou, desceu, hein. Já era. Sai daí, mulher. Bora. Um já foi, hein. Uou, uou, uou. Cadê o outro, hein? Tá correndo ali, hein. Uou, uou, uou. Nice shot. Boa, mano. Ó, chegou um helicóptero aí. Caramba, olha o estado do carro, véi. Quatro indivíduos aí, fortemente armados, ó. Na verdade, os caras estavam tirando de pistola, né, mas devia ter arma de grosso calibre aí, hein. Enfim, conseguimos resolver a ocorrência aí, né, cara. Tá correndo ali, cara. O cara, olha o tempo, vai! Ele táねet. Comunciei. É isso aí, é isso aí? É pra vocês, não, gente. É pra vocês, não, gente. É pra vocês. É pra vocês, não, gente. É pra vocês, não, gente. É pra vocês. É pra vocês.